Olá, eu sou Jaqueline Ribeiro de Oliveira, acadêmica do curso de Design e Gráfico no terceiro período da UniRB. Eu estou aqui para falar um pouco da relação da tipografia com as nossas vidas hoje. Sabe quando você encontra uma peça gráfica e a tipografia se faz presente nela? Então, é a partir dela também que nós decidimos o público-alvo. Se vai para crianças, adultos, jovens, se é uma peça mais engraçada e também para cada função existe uma tipografia diferente. Assim como nos livros, necessita-se de uma fonte que seja mais legível e que não canse tanto os olhos. Agora, se você quer um lugar para saber mais sobre isso, é no curso de Design e Gráfico da UniRB. Vem para a UniRB. Se comparar, vai ver que é incomparável.